De tempo em tempo, jogos fora da curva aparecem aí como It Takes Two, Track Toyomi, Kena, A Plague Tale, entre tantos outros games de estúdios menores que são tão fora da caixinha, longe da bolha que a gente está acostumado, que chegam quebrando paradigmas e mostrar que sim, um dia os indies vão dominar o mundo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Como vão as coisas por aí? Eu espero que tudo em ordem. Comigo, graças a Deus, está tudo jóia. E galera, hoje nós vamos falar de Stray, mais conhecido popularmente aqui no Brasil como o Jogo do Gato. Este que vem tendo notas altíssimas, aprovação de muita gente e que eu pude também jogar junto de vocês em live aqui no canal, caras, está dando o que falar. Aliás, eu agradeço muito cada um de vocês que ficaram comigo e curtiram o game ao vivo, tá? Sempre, tudo, tudo que eu faço aqui junto de vocês fica ainda mais especial. Caso você que está assistindo essa análise não tenha visto o nosso gameplay, fica o convite para conhecer, tá? O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Peço que, por gentileza, já deixe aquele like matador em prol do gatinho aí e que compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema. Se não for inscrito, também fica o convite para se inscrever hoje. E se já for inscrito do canal e não estiver recebendo as notificações, você só precisa olhar na descrição e clicar nos links que vão te levar para o nosso Discord e também Telegram oficial, onde pessoalmente eu aviso sobre tudo o que rola aqui e você não fica mais dependendo do YouTube para isso, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa. Stray, o jogo do gato, vale o seu tempo? Como disse há pouco, né? Chegando aí com notas altíssimas no Metacritic, como também na Steam, Stray, o jogo indie que vem dando o que falar, faz jus à sua reputação, mano. Desenvolvido pela Blue 12 Studios e publicado pela Annapurna Interactive oficialmente no dia 19 de julho de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, Stray nos apresenta uma proposta bem diferente e, à primeira vista, simples também. Jogue como um gato. Ou melhor, seja um gato. Acontece, galera, que esse jogo é bem mais que isso, tá? Com um clima bem à la Love and Robots da Netflix, Stray nos apresenta um gatinho que, durante os primeiros minutos de gameplay, vive com seus companheiros ali, mas sofre um acidente e se perde, né, dos outros gatos caindo em um abismo, que logo depois a gente sabe ser aí uma enorme cidade abandonada, subterrânea. Depois que a gente caminha um pouco ali, o nosso gatinho encontra uma inteligência artificial que o instrui a fazer download dela mesma em um drone pequeno. E é nesse ponto que conhecemos B12. B12, a IA, explica que costumava ajudar um cientista, mas sua memória tá zoada, corrompida e tal. E a gente acaba ajudando ela, ao decorrer da história, a recuperar a sua memória, como ela também promete ajudar o gatinho voltar pra superfície e, então, a jornada de verdade, a partir desse ponto, dá-se início. Descobrimos que a cidade subterrânea, ela tá completamente abandonada, sem qualquer humano morando ali. No entanto, robôs que inicialmente foram criados como companheiros pros humanos são os únicos que ainda estão no lugar. Com o tempo, eles se tornaram conscientes e meio que fizeram aí a sua própria sociedade, tá? Todavia, pessoal, eles não podem sair dali. Estão presos no subsolo porque fora da cidade existem ali o que eles chamam de zurks, né? Uns bichinhos, umas criaturazinhas ali esquisitas que evoluíram com o tempo e hoje devoram qualquer tipo de vida orgânica e robótica também. Durante a aventura, a gente acaba conhecendo Momo, um android que faz parte de um grupo que tem como meta descobrir um meio de sair dali e ir até a superfície em segurança. Três dos seus companheiros aparentemente se aventuraram nisso, mas nunca mais voltaram, nunca mais deram notícias, né? Não se sabe o que aconteceu e pra não rolar mais spoilers aqui do que eu já tô dando, mano, você precisa jogar pra descobrir por conta o que aconteceu com esses amigos, o que vai acontecer com Momo, com B12 e, claro, com o nosso gatinho no final dessa aventura, tá? Falando agora um pouco do lado técnico do jogo, tá? A começar pelo controle, toda a movimentação do personagem é bem fluida, tá? E responde de forma bem interessante ao DualSense. Você sente, né, as diversas respostas de acordo com o que você tá fazendo no jogo e isso é um motivo bem legal pra se jogar no PlayStation 5 ou mesmo no PC com suporte aí tal ao controle, né, ao DualSense. É um bônus, tá? Não chega a ser algo tão surpreendente quanto é, por exemplo, Astros Playroom, mas é bonzinho sim, é bacana. O jogo possui um HUD limpíssimo, ou melhor, ele nem tem HUD praticamente, tá? O que ajuda muito na imersão. Não existem setas, indicadores, nada. Ele foi feito pra ser apreciado mesmo e você inconscientemente, meu, aprecia sem se dar conta, tá? Se em algum momento você esqueceu o que foi pedido no diálogo anterior e precisa de orientação, basta você, né, apertar o direcional aí pra baixo que o B12 vai aparecer e indicar o que precisa ser feito. O jogo não tem modo foto, infelizmente, mas eu consegui fazer alguns prints de algumas cenas, né, que eu gostei pra mostrar que realmente um dos pontos muito fortes do game é o cenário, na minha opinião. É algo que pontua altíssimo aqui, tá? Toda a parte de iluminação, né, é bem feita demais. O ray tracing é bem aplicado em poças d'água e tal. E eu me peguei várias vezes só andando, sem fazer nada, apenas pra contemplar o cenário. Repito, uma pena não termos o modo foto. A trilha sonora do jogo é muito legal e casa certinho com o ambiente. É algo bem futurista e ao mesmo tempo simples. Mano, sei lá, eu não sei explicar muito bem, mas se você que tá jogando Stray levou partituras lá pro Android músico, certamente você vai entender o que eu tô querendo dizer. E aí E aí E aí E aí Que legal, cara! Olha o solinho! A trilha sonora é vendida separadamente por R$ 22,00 na Steam, mas sim, existe no Spotify também. Então, tipo, né, compra quem quiser mesmo, ou caso não seja assinante das plataformas de música, né? Aliás, Spotify, paga nóis! Os comandos do jogo são bem simples, você usa aí o L2 pra aproximar a visão de coisas que você quer ter um detalhe melhor antes de ir até lá, tal, né? Usar o R2 pra correr e o X pra pular entre os objetos, tal. O triângulo a gente usa pra interagir com alguma coisa e, né, como um bom gatinho, é possível fazer gatices pelo cenário também, como, sei lá, arranhar móveis, arranhar portas, puxar tapetes... E eu pirei, mano, quando o B12, né? Logo ali, né, no início, quando a gente encontra ele e tal, dá uma roupinha pro gato, mano. Ele faz exatamente o que todos os gatos fazem quando colocam roupinha pela primeira vez, mano. Realmente pensaram em tudo! Olha aí, temos um gatinho rebaixado! É bem legal, bem legal. No direcional, nós damos comandos pro B12, né? Ele pode traduzir algumas coisas pra gente, ele pode iluminar lugares escuros e, mais pra frente, até usar uma arma de luz pra derrotar os Zurks. É tudo muito simples, tá, de se usar, mas cabe como uma luva pro que eles querem fazer no jogo, tá? Nesse momento, o jogo, ele tá com nota 84 no site Metacritic e notas bem altas também na Steam. É impressionante como ser um gato, né, pode acabar sendo aí tão interessante e divertido ao mesmo tempo. Repito, os indies vão dominar o mundo, cara, porque esses caras simplesmente colocam pra fora a experiência que muitos estúdios gigantes não ousam fazer, né? Viva os estúdios indies! Aliás, foi com Stray que eu aprendi aí o quão divertido é derrubar as coisas dos lugares onde elas estão, mano. E isso me fez evoluir! Mano, real, mano, eu não vou mais culpar a Cindy, né, a gatinha que eu tenho aqui quando ela bagunçar as coisas. Velho, foi uma das coisas que eu mais fiz no jogo, porque é da hora, mano! Tá louco? Imagina, então, você ser um gato de verdade. Você vai fazer isso o dia inteiro! O jogo tem aproximadamente aí 6 horas de duração, dependendo do seu gameplay, tá? E pode chegar aí a umas 8, 9 horas pros mais completistas, né? Pequeno? Sim, bem pequeno. Mas ainda assim, enorme no seu valor, tá? Pra quem é assinante da Plus Extra e Deluxe, o jogo sai, entre muitas aspas, aí de graça, né? Ou seja, ele tá incluso no serviço. Se eu não me engano, pra comprar ele separado, eu acho que é uns 150 reais e tal. No PC, na Steam, ele tá custando 60 conto, mano, e eu acho esse preço aí bem justo, tá? Bom, o que eu mais gostei no jogo foi definitivamente a forma com que eles conseguiram retratar piamente um gato, cara. Cara, mano, não é nada diferente, né, do que um gato poderia fazer. É claro que gato não vai conversar com Android e tal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Realmente, a sensação que a gente tem é de ser um gatinho, mano, e fazer aí, como eu disse, gatices, né, em todos os lugares, acaba sendo bem divertido. Inclusive, tem um troféu, se eu não me engano, o nome dele é Falante. Você tem que miar 100 vezes, galera. Eu completei esse troféu, eu acho que nos 15 minutos, 20 minutos de live, mano. Porque, inconscientemente, você vai jogando e você vai apertando ali o bolinha, que é o botão que você usa pra miar, mano. Quando você vê, já miou aí umas 100, 200, 300 vezes. Parece idiota falando? Parece, mas quando você jogar, comenta aí se não é isso que você fica fazendo o tempo todo. É, mano. Outro ponto que eu simplesmente fiquei apaixonado, que pra mim é até o ponto mais forte do game inteiro, né, como eu falei pra vocês, é o cenário mesmo, tá? A atmosfera que eles conseguiram criar é impressionante e você se sente de verdade aí em um lugar abandonado, pós-apocalíptico, com robôs, né, vivendo às escondidas, em uma favela abandonada. Meu, o cenário, eu ouso dizer que é um personagem à parte do jogo e tem seu brilho próprio, tá? De todo jogo, esses foram aí os pontos que eu mais curti. Claro que, mesmo com essa enxurrada de elogios que eu tô dando aqui, não existe jogo perfeito, né? O que eu não gostei de Stray... Vocês vão ficar bravos comigo, eu sei que vocês... Mano, foi sim, não tem modo foto, cara. E pra mim, cara, mano, todo jogo que não tiver modo foto, eu já falei, mano, eu vou comentar isso na análise. Pra gente que é produtor de conteúdo, um modo foto salva demais pra gente fazer capturas específicas, montar thumbnail, né, e acima de tudo, né? Com um cenário absurdo desses, não ter um modo foto é um pecado colossal pra mim. É sério, mano. Pra muita gente isso é um tanto faz, né, mas pra mim faz falta. Embora a trilha sonora, ela seja incrível, há momentos em que ela corta do nada ou mesmo começa do nada, né? Por exemplo, quando a gente entra numa casa, aí a música muda. Beleza, mas muda de sopetão, saca? Quando a gente pisa as patinhas pra fora da casa, a música que tava tocando lá dentro corta seco e outra começa a tocar. Isso é simples de resolver, né, e nem sei se é bug, tá, que aconteceu aí na minha experiência, mas eu senti isso e não foi só uma vez, né? É só um trabalhinho aí de fade in, fade out, aí resolve e já era, né? Quando eu ligava, por exemplo, um rádio também, a música do rádio demorava pra aparecer. Eu tinha que apertar várias vezes pra realmente a música ali da trilha sonora padrão ali do ambiente parar e dar lugar pra música tocada no radiozinho. Repito, coisa boba pra muitos, mas a gente tá aqui pra avaliar e falar tudo que vimos, certo? Em alguns momentos, o gatinho acaba passando por dentro também de alguns objetos e tal, não tem... Parece que alguns objetos esqueceram de colocar lá, ou eu não sei como é que se chama isso na programação, né? Mas, tipo, quando você cria um objeto, eu sei que você coloca ali um sei lá o que nele lá, que você bate de frente com ele, você não passa reto por ele, né? E algumas coisas assim no cenário acabam acontecendo, né? Mas dá pra relevar. Enfim, depois de tudo que eu falei e senti jogando, o que falar pra vocês, né? Qual aí a marretada final? Enfim, vale ou não vale o seu tempo? Lembrando que a gente usa esse tipo de avaliação aqui porque dinheiro, né? Em um jogo que não valeu a pena, uma hora a gente recupera. Mas e o tempo? O tempo não tem volta, né? Então eu acho que fica melhor e mais justa uma avaliação dessa forma. Então, meus amigos, sim, Stray vale o seu tempo, tá? Definitivamente são horas ganhas jogando o game e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sei que existem gostos e gostos e, obviamente, existem pessoas que não vão curtir a proposta, tá? Mas se você for assinante da Plus, principalmente, já que não vai pagar mais nada por isso, Mano, dá uma chance, experimenta, tá? Eu acho que você vai se surpreender. Óbvio que todas as análises que você vê em qualquer canal que seja é a experiência de quem jogou. Então, como a minha foi muito boa, é uma análise positiva. Mas eu oriento, né, claro, e sempre indico que você veja mais e mais análises de um mesmo jogo. Mas, no final de tudo, quem faz a sua análise é o seu gameplay, tá? Independente de tudo que eu disse aqui, independente do que outras pessoas vão dizer em outros lugares, se dê a chance de jogar pra ter a palavra final vinda de ti mesmo, tá bom? Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato de análise. Comentem aí se vocês estão jogando Stray, se vocês pretendem jogar. O que mais, né, você tem feito jogando o game. Cara, vai ser divertido saber de vocês. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau!